A CIDADE NO BRASIL 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 Oší Você tem que fazer isso. Isso é uma satisfação, tá com meus amigos. Isso aqui é uma brincadeira, não é uma Z pra mim. Como a gente sempre fala, nem sempre os 11 que entram resolvem o jogo. O time é feito por mais de 11 jogadores. A gente que está aqui fora esperando a oportunidade de entrar, está pra ajudar também. Ano passado, infelizmente, amargamos um vice-campeonato, né, que está entalado na garganta. Graças a Deus, esse ano tivemos a oportunidade de ir pra final novamente. É campeão, porra! É campeão, porra! É campeão, é campeão, é campeão! É campeão, é campeão, é campeão, é campeão! É campeão, é campeão, é campeão, é campeão!